Confiram todas as ofertas imperdíveis de Natal que a GearBest preparou para todos os inscritos do canal. São celulares, smartphones, tablets, eletrônicos, artigos elétricos, ferramentas, drones, câmeras fotográficas, componentes para o seu computador e muito mais. Acesse o primeiro link da descrição e confiram todas as ofertas de Natal preparadas pela GearBest, a loja que tem os melhores preços da internet. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Ron Yvon, este é o canal Certec Manutenção, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, esse vídeo que eu vou fazer agora está um pouquinho atrasado devido a outras coisas que eu acabei fazendo, mas tudo é no tempo determinado. Na verdade, vocês lembram que eu tinha mostrado para vocês aí, há alguns vídeos atrás, esse cooler B-Volt, né? Mostrei para vocês, mostrei o quanto que ele tinha, que as rotações dele eram rápidas, né? E falei para vocês que eu iria usá-lo para montar um exaustor de fumaça, porque eu achei que as rotações dele eram muito boas, então daria um ótimo exaustor de fumaça, né? E ele ia ficar um pouquinho menor do que aquele outro que eu tinha feito. Então, eu fiz, né? E aqui está o nosso exaustor de fumaça extremamente caseiro, né? Esse aqui é caseiro ao extremo. Vejam bem, essa estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui eu fiz usando chapas de PVC. Eu peguei aqueles canos de PVC de esgoto, aqueles canos brancos de 100 milímetros, cortei ele ao meio, coloquei dentro do forno do fogão. Então, quando ele ficou aquecido, ficou bem maleável, né? Eu moldei ele em duas pedras de cerâmica e ele ficou uma chapa. Daí, eu fiz aqui esse... como é que eu posso chamar? Essa boca aqui do exaustor, né? Cortei aqui, puxei, colei e aqui está. Aqui eu peguei um pedaço de arame galvanizado, né? Coloquei aqui para fazer esse apoiozinho, né? Aqui, ó. Certo? E aqui eu fiz a ligação da chave que todo mundo sabe fazer, né? É só me dar um fio com o outro e já é. Liguei na tomada e como vocês podem ver, topando aqui no botão, ele já funciona. Então, vamos aí ao teste para ver se realmente esse exaustor de fumaça, ele vai ser bom mesmo, né? Desligar ele, colocar ele aqui. Espero que deixe para vocês verem aí a fumaça. O meu ferro de solda aqui já está aquecido. Primeiramente, vamos estanhar aqui um pouco a ponta do ferro de solda para ver, né? Como é que ele vai se comportar. Vamos ligar aqui, ó. Vamos botar para fazer a sucção, a sucção próxima aqui, para ver se ele vai puxar a fumaça. Espero que dê para vocês verem aí. Vejam que... Será que dá para ver legal aí, pessoal? Ó. Ele realmente não deixa a fumaça vir para o seu nariz. Ele puxa tudo, né? E isso de pertinho, né? Agora vamos... Deixa eu limpar aqui a ponta, tirar esse excesso. Vamos distanciar um pouquinho aqui. Vamos estar aqui. E ele continua fazendo a sucção. Ó. Está entrando o vento aqui da... Deixa eu fechar aqui a janela. Pronto. Fechei ali a janela. Vamos continuar aqui os testes, né? Um pouquinho... Um pouquinho... Deixa eu limpar aqui a ponta. Um pouquinho mais de longe aqui. Você veja que ele faz a sucção perfeitamente, né? Ó. Ele puxa toda a fumaça. Quer dizer, você não vai mais respirar essa fumaça aí, ó. Lembra, pessoal? Que bacana. Ó. De longe, né? Vocês podem ver que eu estou longe. E ele faz a sucção da fumaça. De longe. Ó. Essa fumaça aí é para o seu pulmão. Ó lá. Agora não vai mais. Porque ele suga toda a fumaça. Tá vendo, pessoal? Que bacana. Né? Aí você está aqui com o seu componente. Você está fazendo o serviço. Está dessoldando, né? Está aqui soldando. E a fumaça da solda vai ser toda sugada lá pelo seu sugador de solda. Você não vai ter mais problema de estar respirando, né? Essa fumaça que é tóxica e é cancerígena. Ó. Aí está. Eu gostei. Ele ficou melhor do que o outro. em termos de sucção. Esteticamente ele não ficou assim essas coisas. Me dizia que coisa bonita. Mesmo que eu pintei e etc e tal. Mas esteticamente, né? Ao meu ver ele não ficou tão bonito. Mas ele ficou muito eficiente. Mais eficiente até do que o outro que eu fiz. Então, pessoal. Aí está. Muito bacana. Quer dizer. Se eu já não respirava a fumaça usando aquele meu primeiro projeto com esse é que eu não vou respirar mesmo, né? Então, essa é a minha dica. Veja que não ficou difícil de fazer. Ficou bem simples. Coisa bem fácil de fazer. E eu aconselho que todos vocês aí que curtem aqui o canal e que fazem uso de ferro de solda e estanho que vocês providenciem para vocês um exaustor de fumaça. Porque se você fizer uma solda esporadicamente exemplo, né? você solda um um LED hoje e vai soldar outro LED daqui a 10 anos, né? Aí não vale o investimento de você comprar um exaustor de fumaça fazer um etc. Porque você não trabalha com isso você não faz uso constante mas se você é um profissional que faz uso constante de ferro de solda e de estanho é extremamente aconselhável que você tenha um exaustor de fumaça na sua bancada para que você não se prejudique para que você não prejudique a sua saúde. Eu lembro-me do meu amigo André Quintal que o André Quintal é um técnico que trabalha todos os dias com ferro de solda trabalha todos os dias com estanho então parece que ele parece que ele começou a sentir uns sintomas lá e ele foi ao médico e daí parece que constatar se eu estiver errado André Quintal por favor me corrija mas foi mais ou menos isso que eu entendi lá em um vídeo seu que você postou falando sobre esse assunto se eu estiver errado por favor me corrija eu estou eu estou falando isso porque eu sei que o André assiste os meus vídeos ele é inscrito aqui no meu canal e eu também sou inscrito no canal dele vou deixar o link do canal do André Quintal aqui na descrição e ele comprou um exaustor de bancada um exaustor comercial que é um pouquinho caro na casa de uns quase 300 reais como eu não tenho esse dinheiro todo para gastar no exaustor de fumaça eu fiz aquele do primeiro projeto e agora fiz esse aqui que também ficou muito bom a única coisa que está faltando nesse projeto é adaptar o filtro de carvão que é esse item aqui o que é que esse como o próprio nome diz filtro de carvão esse item aqui ele vai filtrar as impurezas que estão contidas aqui no estanho então ele poderia ficar aqui mas eu vou pensar aí um jeito dá até para ele ficar aqui deixa eu ver dá até para ele ficar ali as impurezas espero que esteja dando para vocês verem as impurezas vão ficar contidas nessa esponja de carvão e a fumaça que sair para lá já não vai ter tantas impurezas assim é extremamente recomendado que você também use esse filtro de carvão ativado se não me engano é assim não mas eu vou arrumar um jeito de ou deixar assim ou arrumar um outro suporte colocar ele aqui atrás não sei talvez mas enfim era isso que eu queria mostrar para vocês alertar vocês sobre o perigo a sua saúde se você como já falei usa frequentemente o ferro de solda por favor providencie um exaustor de fumaça para a sua bancada tá bom então por hoje o vídeo é só espero que vocês tenham gostado aí da minha engenhoca né e convido vocês também a fazerem uma e postarem aí o vídeo na internet para a gente dar uma olhada vamos trocar ideias né se você viu alguma deficiência aqui nesse meu projeto e teria alguma coisa para sugerir para que a gente melhorasse para que ele ficasse melhor né eu aceito sugestões aí por favor mandem as suas sugestões né esses fios aqui também não ficaram tão bonitos não né mas pra mim pessoal tá tá ótimo pra mim tá ótimo tá ótimo tá ótimo tá útil né que é o mais importante tá bom se você gostou lembre-se de deixar o seu like é muito importante avalie o vídeo deixa o seu like compartilhe com seus amigos adicione aos favoritos esse vídeo compartilhe nas suas redes sociais é muito importante tá bom até o próximo vídeo tchau tchau tchau